Muito bom dia, está filmando? Muito bom dia a todos! Hoje é domingo de manhã, são meio-dia e três minutos. E a Mariana resolveu fazer uma filmagem para mostrar como ficou a roupa do Luciano, depois que ele ajudou os moradores do prédio onde a gente mora, fazer a limpeza do mato que tem ao redor do prédio. Ao lado do prédio havia um, nas minhas palavras de antigamente, que a Mariana conhece, a chamada Kisasa e ela não sabe o que é. Mas vamos ao que sobrou do Luciano. Prestem muita atenção, a roupa está difícil de abrir porque as costas até que estão bonitinhas. Isso é carrapicho, aqueles redondinhos, chatos, que grudam na gente. Dá para você mostrar, irmão? Esses são carrapichos, muitos, muitos, milhares, bilhões, trilhões. Tem mais carrapichos aqui do que japonês aqui, no Japão. Essa é a camiseta. Agora vamos à calça. Grudou menos porque é jeans, mas mesmo assim grudou bastante. A parte de trás até que está boa, as pernas aparecem mais. A meia! A meia está grudada na calça. Dá uma olhada nisso. A meia apareceu mais agora porque grudou da roupa. Na verdade só tinha um pouco. Mas olha que maravilha! Dá para se ver? Eu estou pensando seriamente em botar num saquinho e pôr no lixo. Mas acho que vai ter que passar por uma colheita para tirar. Que beleza! Coitado menino. E segundo ele avisou, todos os homens que ajudaram na limpeza desse local aí, saíram desse jeito. As mulheres não, porque ficaram tirando sacos de lixo cheio de mato que eles iam arrancando. E os homens iam ir arrancando e ficando nessa condição aqui. Isso é tudo. Falou com o Lee para todos vocês. Até mais. Tchau! Tchau! Tchau!